Celso, as leis do Código do Consumidor Brasileiro valem para os sites do exterior que exportam para o Brasil, aí nós temos um problema. Veja, se você fizer o pagamento aqui, aí existe uma corresponsabilidade, você pode ir para cima de quem você fez o pagamento. Agora, se o pagamento é feito no exterior, aí é muito difícil. Nós temos uma legislação que pega outros países, nós estamos fazendo inclusive agora alguns convênios da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor com alguns países para atuação mútua, ou seja, o consumidor, por exemplo, nós estamos fazendo agora com a Argentina. Então, o consumidor brasileiro que está na Argentina e vice-versa tem uma cobertura maior, mas não é para qualquer país do mundo. Existem aí nesse caso as convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, ou seja, o Brasil assinou essas convenções. E quando isso é feito, quando essas convenções são assinadas, obrigam-se os países. Então, você precisa ver aonde está a empresa e vai ter que demandar uma ação no país onde a empresa se encontra. Eu faço um conselho aqui para todo mundo que está nos assistindo. Vai comprar pela internet, viu que o site não tem BR no final, você está correndo um sério risco. Então, todo site ponto com não tem o BR no final, você está comprando fora do Brasil. E se você compra fora do Brasil, você corre o risco de não receber, corre o risco de ser, infelizmente, vítima de um golpe. Já as compras de e-commerce aqui no Brasil já são perigosas? Imagina quando você faz essas compras fora do Brasil. Aí você não tem segurança nenhuma. Então, eu não aconselho esse tipo de compra. E vou insistir aqui mais uma vez para quem vai comprar pela internet e ainda tem extensão aí da Black Friday, um monte de denúncias, um monte de denúncias nós estamos recebendo. Então, vai comprar pela internet? Veja se o site existe de verdade. A tela é virtual, tudo ela recebe, tudo é possível você colocar numa tela. Só que, será que o pessoal tem o produto para te entregar? Será que essa empresa não está no fundo de tintal? Aí você vai no Google Maps, mapas, e você vê lá onde a empresa está sediada, como é que é a estrutura que a empresa tem. Você vê que é uma casinha muito simples, etc. Não compra. Aí você vai no CNPJ da empresa, vê se está ativo na Receita Federal, na inscrição estadual se está ativo, se existe atividade, se a empresa está desativa, eles estão te dando golpe. Se a empresa é muito recente, se a empresa acabou de ser aberta, é outro problema. Veja o capital social da empresa. Celso, mas, poxa vida, quanto trabalho eu tenho para comprar pela internet? É, se o site não é seguro, se você não está acostumado a comprar daquele site, se é um site pequeno, se é uma rede social, aí você tem que ter todo o medo possível imaginável. As pessoas vêm, aqui tem um golpe aqui no Brasil, e eles usam os artistas. Qual é o golpe? Anunciar nas redes sociais produtos, principalmente eletrônicos, a preços mais baratos que estão no mercado. Isso acontece constantemente. Aí o pessoal vê lá, iPhone novinho, vê os Samsung novinhos, e aí compara o preço no mercado, nas lojas de varejo que estão vendendo, e vê que o preço é muito mais barato. Já começa a desconfiar. Ninguém faz milagre. Ah, mas eu comprei, nós compramos celulares em quantidade fora do Brasil. Olha, se compra em quantidade fora do Brasil e está importando legalmente, tem nota fiscal direitinho para que você não tenha dor de cabeça lá na frente, então vai quase ser o preço do que está aqui. Não vai ter muita diferença, não. Mas quando a diferença é grande, é porque é golpe. E muita gente está entrando no golpe do celular. Muita gente. Aí vai na rede social, o que eles fazem para dar golpe em você que está nos acompanhando? Como é que são dados os golpes nas redes sociais por e-commerce, vendas pela internet? Como é que funciona? Para que você conheça. Eles pegam os artistas, pegam artistas famosos, artistas que têm um contato muito grande com o público, então eles vão procurando as redes sociais do artista. Por exemplo, vão na minha rede social, vê que eu tenho mais de 500 mil pessoas me seguindo. Pô, esse cara, o Celso é um cara bom. Vamos mandar um celular para ele? Aí entra em contato comigo e diz assim, olha, vamos te mandar um celular. A única coisa que a gente queria pedir para você é para que você, quando recebesse o celular, postasse um vídeo dizendo o que você recebeu e falando bem da nossa empresa. E nós te mandamos o celular sem custo nenhum. Aí o artista vai e faz. Sabe o que eles fazem com esse vídeo? Eles ficam usando. Constantemente. Eles ficam usando. Para dizer para as pessoas que se o artista, que é um formador de opinião, uma pessoa conhecida, recebeu, você também vai receber. Sabe quantas pessoas compram celulares dessa maneira? Centenas, milhares. E aí não vão receber. Tem gente que gasta quatro, cinco celulares. O preço de quatro ou cinco celulares. Compra vinte, vinte e cinco mil reais de celular e não recebe nada, gente. Não recebe nada. Absolutamente nada. E o que é mais estranho é que as pessoas ainda depositam dinheiro na conta de pessoa física. Você não está comprando em uma empresa? Aí você vai ver o depósito, na hora que você vai fazer o depósito, está lá João das Caldas não sei o quê. É um exemplo. Maria não sei das quantas. E o cara deposita ainda. A pessoa deposita o dinheiro. Olha só o risco. Não vai receber nada. Não tem nenhuma empresa por trás do negócio. É um estelionatário mesmo. E as pessoas acreditam, gente. Olha, ouçam o que eu estou falando. Vai comprar. Vê que a coisa está meia desconfiada. Por que existe aquele ditado que eu falo sempre aqui? Quando é esmola demais, o santo desconfia. Quando alguém está dando muita esmola, doando muita esmola para o santo, na igreja, etc. É porque está cheio de pecado. Então, quer sanar seus pecados, digamos assim, pondo muito dinheiro. Aí todo mundo desconfia. Por isso que o santo desconfia. Por que você está dando tanto dinheiro assim? Então, é esse o processo. Quando o anúncio é muito bom, começa a desconfiar. Não acredita não, porque tem muita gente. Nós temos centenas de milhares de pessoas com problemas. E aí a gente pergunta assim, e aí, para quem você deposita? Depositei na conta de João da Maria Fulano de Tal. E aí? E aí você vai atrás, não acha ninguém. A pessoa saca o dinheiro automaticamente do banco. As contas são feitas em nome de laranja. Ai, Celso, mas como é que o cara consegue abrir uma conta bancária? Eu conto para você. Eu conto. Tem muita empresa aí, no centro das cidades grandes, prometendo emprego para jovens de 18, 17, 16 anos de idade. O jovem que não tem emprego vai lá e deixa a cópia dos documentos autenticados. Vai no cartório e ainda autentica a identidade, CPF, todos os documentos. Quando é menor, eles esperam dois, três anos. O emprego não tem, não vão dar emprego para ninguém, mas ficam com os documentos. Aí quando esse jovem faz 18 anos de idade, abre uma empresa em nome dele, abre contas bancárias e fica utilizando. Até o dia que dá zebra, aí eles largam dessa conta e vão fazer outra. E você está depositando dinheiro na conta de laranja. É assim que funciona. E você tem alteração de laranja, começou a לה o bem nova. E você ainda precisa alteração de laranja.